Mas você já ouviu falar de visagismo? Pois ora, visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa ou que pode revelar, né? De acordo com as suas características físicas porque busca a harmonia da expressão através da estética. Veja a reportagem. Elas são a moldura do rosto e podem ser delineadas de várias formas e pelas mãos de muitos profissionais. Estamos falando das sobrancelhas, um traço que fala muito a respeito da expressão humana. Para melhor compreender o efeito do desenho de uma sobrancelha, reunimos dois profissionais fundamentais neste assunto. A coach Sigrid e o designer de sobrancelhas do SENAC, Bruno Bittencourt, que além de dicas, vão realizar uma transformação na psicóloga Cíntia, voluntária de nossa matéria. Não é à toa que as pessoas dizem que os olhos são as janelas da alma. Que a gente querendo ou não, a gente acaba comunicando a nossa emoção através do nosso olhar. Se nós estamos tristes, nós comunicamos, nós estamos felizes. Então quando você faz um traço bem feito, quando você consegue potencializar isso, na realidade você está direcionando a tua emoção da forma como você quer. Então você ganha segurança. Ela não passa de uma forma, de uma maneira equivocada, essa informação. Você consegue direcionar, ser assertivo em termos de comunicação. O trabalho de visagismo realizado pela Sigrid pode levar até uma hora e meia para ser concluído. Algumas técnicas são utilizadas e ela ainda ressalta que o rosto humano é dividido em algumas áreas de expressão. A sobrancelha, na realidade, ela emoldura o olhar. E o visagismo, ele divide o rosto em intelecto, emoção, ação, comunicação e vontade. Então é a emoção que a gente está trabalhando quando a gente faz uma maquiagem, faz um design de sobrancelhas, na realidade. E depois do trabalho realizado pela Sigrid, vem uma etapa também muito importante, que é a do designer Bruno, que vai explicar exatamente o que ele fez seguindo as orientações da Conte. Bruno, foi difícil realizar esse trabalho, a mudança foi grande, foi significativa. A Cintia já tinha uma sobrancelha bem desenhada, bem delineada, estava limpinha. A gente só fez mesmo valorizar e direcionar a sobrancelha para o que ela queria, para o que ela quer demonstrar. A questão do visagismo mesmo, de fazer a sobrancelha combinar com o momento dela, só para vocês entenderem. A sobrancelha deve ir, encosta no cantinho do nariz, o canto do olho, ela deve ir até esse ponto, onde está arriscado. Então tinha uma sobra? Tinha uma sobra bem grande, que estava puxando bastante o olhar dela para baixo. Agora deixa eu perguntar para a Cintia, gostou, Cintia, porque assim, a sobrancelha é o cartão de visita, a gente chega e chama bastante a atenção. Gostou do resultado? Era o que você esperava? Adorei o resultado, não esperava que ia fazer tanta diferença. Pergunto a Cintia se ela não teve medo de modificar a sobrancelha, uma marca tão forte para as mulheres, mas ela é enfática na resposta. A mudança foi para melhor. Engana-se quem pensa que o visagismo e design de sobrancelha é voltado apenas para as mulheres. Os profissionais afirmam a importância do público masculino buscar esta consultoria. A gente desenha a sobrancelha feminina de uma forma e a masculina de outra forma. É o que acaba acontecendo em alguns profissionais não terem essa orientação. Mistura aquela coisa do rosto masculino com uma sobrancelha feminina num rosto masculino. Todas lindas, né? Obrigada. Obrigada.